Vem cá, como é que é o nome desse rapaz? Bernardo Como? Bernardo Bernardo Então, Bernardo tem uma coisa pra falar pra vocês É ele que vai falar? É ele Rapaz, gostei de ver, diga lá Bernardo Jesus me coroa da locemia Amém Oh meu Deus, dá um abraço aqui Jesus me coroa da locemia Blumenau Nós somos de Blumenau, Santa Catarina E sempre viemos aqui quando temos oportunidade No momento em que ele estava doente, a gente veio, pediu Somos muito devotos a Jesus da Santa Chagas O Bernardo veio jogar, ele joga futsal E eles foram campeões, né? Parabéns Parabéns Estamos levando o troféu E vendo tudo que ele passou, foram dois anos de tratamento Hoje ele está bem, graças a Deus Dois anos fazem que ele recebeu a cura, a cura médica Com cinco, mas Jesus já curou ele Obrigada Ele está ansioso Você quer chamar o teu time lá, é isso? Ele quer chamar Iago Vicente Olha, ó, ó, chegou A turno do Manzotinho chegou aqui, ó Que coisa linda Filhos Tudo que eu falei no sermão Com aqueles dois últimos testemunhos Quando esse menino pegou o microfone e falou assim Jesus me curou da leucemia Era o carimbo que a gente precisava Era ou não era? Sim Deus abençoe Eu vou te dar meu terço Tá bom? Deus abençoe Deus abençoe